Olá, este é o terceiro vídeo do curso de Affinity, e nele você vai aprender a trabalhar com Layer Mask. Para começar, clico no menu File, Open, abro estas duas imagens que estão disponíveis para download, clico em Open, abro esta imagem de primavera e esta imagem com o celular. A imagem do celular, eu vou colocar aqui em cima. E para fazer isto, eu preciso deixar este fundo branco transparente. Clico nesta ferramenta Flood Select, clico sobre o fundo branco, e aí então ele é todo selecionado, mas eu também preciso selecionar o fundo do celular. Clico nesta opção de Add e clico sobre o fundo branco do celular. E agora, tanto o fundo da mão quanto o fundo branco do celular estão selecionados. Para fazer a máscara, eu preciso inverter a seleção, que eu posso vir aqui em Invert Selection, ou Menu Select, Invert Pixel Selection. E aí a seleção está invertida. Na paleta Layers, eu clico nesta opção de Layer Mask. E aí então, o fundo é removido. Isto graças à máscara. Eu vou ampliar aqui um pouco o thumbnail da máscara. E aí agora percebemos que o lugar onde tem a parte branca está sendo exibido. E na máscara onde está em preto, está oculto. Isto quer dizer que a parte branca exibe e a parte preta oculta. Tiro a seleção. E agora dá para anotar alguns detalhes sobre esta máscara. Aqui na unha, uma parte a mais que está recortada. E para ter certeza que está recortada, eu clico na máscara, segurando a tecla Shift. E aí oculta a máscara e aí dá para ter certeza do que está acontecendo. Para voltar, seguro a tecla Shift novamente e clico na máscara. Para corrigir esse detalhe do recorte da máscara, eu uso a ferramenta Paint Brush. E na paleta Color, aqui está configurado para preto e branco. O preto, como havia dito, oculta. E o branco exibe. E aqui eu quero que estas partes sejam visíveis. Muito bem. Para continuar, eu vou deixar o Hardness do Brush em 98. Muito bem. Agora está bem interessante. Aqui embaixo também. Aqui também um pouquinho. E neste dedo também. Vamos ver o outro. Aqui também. Pronto. Corrigi. Passou um pouco, mas está corrigido. Agora eu preciso levar esta imagem da mão para a imagem da primavera. Para isto, eu vou destravar o Layer do Background. Clico no Layer da mão. E aqui em Edit, eu clico em Copy para copiar a imagem. Clico na aba da imagem da primavera. E Edit, Paste. E desta forma, eu trago a imagem da mão e do celular para cá. Diminuo aqui um pouco o zoom. E rotaciono. Algo assim. Muito bem. Muito bem. Perfeito. Isto por si só, já estaria muito bom. Porém, existem aqui umas partes do recorte da mão que não está muito bom. Então, eu vou melhorar este recorte da mão. E para isto, eu clico aqui na máscara. Clico no menu Layer, Refine Mask. Abre este quadro de diálogo chamado Refine Selection. E tudo o que está em vermelho representa a transparência. Aqui em Preview, em vez de Overlay, eu vou colocar Black Mate. Ou então, White Mate. Black, White. Ou então, Transparent. Muito bem. Transparent está um pouco melhor. Já dá para notar que o recorte já ficou um pouco melhor. E eu também posso fazer algumas pequenas melhorias. Para fazer essas pequenas melhorias, aqui em Adjustment Brushes, eu vou usar a opção de Foreground, para definir o que é primeiro plano. Que é a imagem que está na frente, ou seja, o dedo, o próprio celular. Então, clico, seguro e arrasto e já dá para notar esta melhoria. Bem, para mim, já está perfeito. Clico em Apply. Diminuo aqui o zoom. E, para mim, está ótimo. O que eu gosto normalmente de fazer é recortar a imagem de uma maneira mais técnica. Eu uso ou as regras dos tercios, ou então a proporção áurea. E, para fazer isto, eu uso a ferramenta Crop. Aqui em Overlay, eu altero para Golden Spiral, que é a proporção áurea. Clico, seguro e arrasto até o centro da espiral ficar desta maneira. Perfeito. Clico em Apply. Como a imagem está no celular, eu vou deixá-la um pouco mais vibrante. E, para isto, eu clico aqui no Layer do celular. Clico novamente na ferramenta Float Select. Clico no meio do celular. Então, ele seleciona somente a parte que está em branco do celular. E, aqui na paleta Layers, eu clico em Adjustment e escolho o ajuste chamado Vibrance. Abre este quadro de diálogo, onde eu posso aumentar tanto o Vibrance, quanto a Saturação. Para mim, já está ótimo. Fecho. Perfeito. Bem, agora eu vou salvar este arquivo. Então, eu clico no menu File, Save As. Vou salvar como Primavera Final. E, para enviar este arquivo, tanto para a rede social, quanto para outras pessoas, eu clico no menu File, Export. Abre este quadro de diálogo, onde eu tenho todos estes formatos, inclusive o PSD, que é o formato do Photoshop. Bom, no meu caso, eu vou deixar como PNG. Clico em Export. Vou deixar este nome. E pronto. Clico em File, Close e fecho este arquivo. E, quanto ao arquivo da mão, que já está recortada, também é interessante salvá-lo. Então, File, Save As. Deixo aqui como móvel recortado. E, perfeito. File, Close. Então, é isto. Espero que você tenha gostado da aula do curso de Affinity. E se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos deste curso. E, por favor, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E, por favor, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E, por favor, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E, por favor, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E, por favor, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E, por favor, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E, por favor, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E, por favor, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E, por favor, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Abertura